Olá pessoal, eu sou o Rafa Mod, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estamos de volta com Brawl Stars, meus queridos, e hoje cá estou eu com o vídeo que eu havia prometido para os senhores que, meus queridos, é mostrando cada uma das skins do BT21, ok, esses line frames aí tão fofinhos do BTS, tá, que eu comprei vários mesmo, aí tá bom, deixa eu lembrar só de quais eu peguei aqui ó, por exemplo. Por exemplo, o nosso querido Tiki Zoido, aqui ó, tem o Tiki Shook, que foi a pior de todas as skins, na minha opinião, do line frames, ok, né, é horrível mesmo, e hoje eu vou mostrar aqui o Sandkoia, já tá até aqui o perfilzinho, já personalizado aqui para vocês, então bora testar ele aqui, mostrar os efeitos dele, e vai ter próximas skins também, ok, então vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque hoje eu vou jogar aqui com ele, e eu gemo todos, eu compro todas as skins e gemo todos os passes, mano, isso aqui é insano, então se junte a família do caralho, olha só o efeito especial dele, cara, o efeito, né, o efeito especial no CGI, mano, é o dano principal, né, e aqui nós temos o Super, que é absurdo, olha isso aqui, cara, só tomando venzinha aí, uns formatos interessantes, e agora o Super com meio que uma visão do espaço, ok, constelações, ok, bem a ver com o BTS mesmo, se eu não me engano, o BTS tem algum álbum, música, que tem a ver com constelações, essas coisas aqui, e, mano, tá absurdo, até formou o símbolo ali do, do coalinha, coalinha é um bicho muito dorminhoco mesmo, é basicamente um marsupial, um bicho preguiça só que da Austrália, ok, então bora selecionar aqui, cara, e já jogar um combate solitáriozinho, já peguei meu desafio, ó, coletei o desafio com uma derrota, apenas por causa de um, de um, aleatório meio idiota aqui, e simplesmente parou de jogar durante a partida, pois é, isso acontece, e também vou mostrar as poses de derrota dessas skins que eu não mostrei no vídeo que eu comprei todas elas, então vai ter poses de derrota aqui, que devem estar bastante interessantes, ok, você vai pegar a caixinha, mas eu vou te dar dano, cara chato, Beleza, não vem aqui, a gente pode pegar essa caixinha, sem de coia, vamos usar o emote dele, ok, e também usar o sprayzinho dele, né, estamos aqui para usar todos os sprays e emotes, não tem jeito, Tem alguém aqui que eu sei, e aqui, não? Beleza, eu estou safe, então, está demorando para morrer pessoas, e eu peguei só um, ok, já, bom que a gente enche o super, tá? Cadê o cara? Ai, viado, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, O que a gente pode fazer? A gente tem um acessório ainda, tem três acessórios, vamos jogar aqui, eles não vão saber onde eu estou, Esse desgraçado fica mudando, velho, vai se fuder, velho, Irã, hein, se fuder Mano, que urso do caralho Ah, que ódio, velho, nossa, que urso forte, mano, ele não morra, essa porra Tá, bora, bora jogar de novo aí, tá, jogar de novo, vamos vencer Vou vencer essa porra, cara, que ódio, tá Tava até concentrado aqui que eu não falei mais nada, desculpa, pessoal, desculpa mesmo, mas Depois de séculos procurando partida, a gente consegue jogar outra batalha, mano, que nita desgraçada, velho, desculpa, cara, mas ela é uma desgraçada, nossa, aí eu tomei, hein, aí eu tomei na jabiraca mesmo, olha isso, cara, pene filha da puta, você tá fudida na minha mão, né, aqui, os dois, aliás Deixa eu vir mais pra cá, que eu tenho que destruir essa filha da puta, velho É, tá dando tudo errado, velho Mano, eu fiz ela ficar dormente, você não matou ela, seu idiota Agora você matou, né, ruim, homem ruim Você é ruim, cara O foda é que a rosa tá aqui, cara, e ela tá Sai, viado Sai pra lá, sai pra lá É, não vai ser interessante se a rosa utilizar o acessório de novo, né Esse cara que enchei meu saco aqui, cara Sai, mano Acabar com esse filho da puta E aqui, eu reino, eu reino no meu super, cara Ok, vencemos já Só foi pro corpo, pro corpo Um pouquinho Vou usar esse aqui pra fugir Ou não, vou esconder aqui Mano, esse super dele é muito bom por isso, cara A gente vai ter que matar aquela de essa ali Ok Dizendo os filhos dela, não vai dar Filha da puta, ainda atacou o super Dois contra um é fácil Vem um de cada vez, cara Vem um de cada vez Bora mostrar a animação, então De derrota dele Morrer aqui, bora ver a animação de derrota, então Certo? Olha só Ele fica tristinho E joga Vai parar bem longe Lá o saquinho de areia dele Mano, muito top E até ficar no loop infinito Né? Ele faz isso várias vezes Diferente de muitos outros skins Que ele fica na posição pra sempre Ele volta aqui Ele chora, mano Muito fofo, cara E que isso, cara Ah, não voltou não Agora ele fica só chorando, né Show de bola Mano, gostei demais dessa skin Foi a minha skin favorita De todas essa daí Do BTS, ok? Mas eu não acho que ela está perto De chegar ao top 10 De skins do jogo Tá bom? Acho que ainda não Acho que o Sandy Lanterna Ainda é superior demais Dessa skin aqui Apesar de gostar muito dela E dela ser bem diferente Do Sandy, né? É um koala, cara Achei muito fofo Talvez esteja no top 10 Do vídeo que eu vou fazer, ok? E valeu as 149 gemas Que eu comprei Então espero que vocês tenham gostado Mais vídeos Com o resto das skins Estão por vir Então é nóis, pessoal E tchau, fala 1 1 1